Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 14 do livro de Jeremias. Verso 3, andar sem Deus é como querer encontrar água em cisternas vazias. Não há real satisfação nem vida verdadeira sem Deus, o Criador da vida. Verso 4, o solo do nosso coração fica ressecado e improdutivo sem a chuva do Espírito Santo. Peçamos todos os dias que o Espírito Santo esteja conosco, ao nosso lado, Ele que é o Consolador, aquele que quer habitar no templo da nossa mente, do nosso coração. Ele é comparado à chuva, que traz vida, traz refrigério. O verso 7 diz, embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Veja aqui um pedido, uma súplica por perdão, por restauração e a atuação de Deus no sentido de perdoar os pecados. Verso 10, não podemos andar vagueando, temos que saber para onde vamos. Como disse alguém, não adianta você ter um carro com motor poçante se estiver na estrada errada e na direção errada. Verso 16, o salário dos falsos profetas, abre aspas, despejarei sobre eles o castigo que merecem. Falsos profetas são aqui condenados duramente, na Bíblia, porque desencaminham as pessoas, porque levam as pessoas para caminhos perigosos e Deus não tolera esse tipo de coisa. Verso 17, o ferimento causado em nós pelo pecado arranca lágrimas dos olhos de Deus. E é exatamente por isso que Deus odeia o pecado, embora ame o pecador, porque o pecado nos faz sofrer, nos machuca, e tudo que machuca um filho, machuca o pai. Verso 20, reconhecer o pecado é o primeiro passo para o perdão. E o verso 22 diz, a nossa esperança está em ti. Novamente Jeremias termina um capítulo com uma nota de esperança. Que bom que a Bíblia pinta a realidade nua e crua como é, mas sempre apresenta a esperança, porque a esperança está em Deus, está no Pai, está no Filho, está no Espírito Santo. Confiemos nele. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.